A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Muito bom, sim Mas quem será? Vamos tudo Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá